Preste atenção nesse caso. Na área rural de Manhuaçu, um homem de 41 anos foi preso depois de furtar um carro, fugir da polícia e bater em três veículos no distrito de Realeza. De acordo com a polícia, a suspeita é de que o homem teve um surto psicótico. A perseguição começou quando o suspeito furtou um carro, fingiu ser um agente da Polícia Rodoviária Federal e abordou um motorista. Depois de receber o carro, o homem fugiu em alta velocidade. Foi realizada então a operação de cerco e bloqueio policial para tentar conter o suspeito. O homem desobedeceu as ordens de parada dos militares e seguiu pelo perímetro urbano. Em um dos carros atingidos, estava uma grávida de sete meses que reclamou de dores na região abdominal. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e passa bem.